sem mim, nada podeis fazer, então, a gente não tem nada, né, sem mim, nada do que foi feito se fez, ainda diz mais, a vitória não é de quem corre, a vitória não é de quem quer e de quem corre, mas de quem Deus se compadece, então, o senhor tem tudo na mão, com a gente, Ana Silva com a gente, pessoal tudo bacana, deixa eu ver aqui, é, Marcionito com a gente, Elayne, Mara Cabral, todo mundo aqui, Leidiane com a gente, Martins, Eli Guedes, Laudicea, é, deixa eu ver aqui, também, Eli Guedal, Maria Wanda, Márcio Nilo, é, Martins, Gracema, Renildo Santana, Leide Santos, muita gente aqui compartilhando, Bete Quintino, Fátima Cavalho, ok, obrigado pelo carinho, gente, de coração, com menos hipocrisia, na moral, papo reto, direto ao assunto, eu sei que a linguagem, às vezes, estranha, mas melhor um papo reto, do que aquele papo de cercador, de cerca por lá, e vai, não, não, direto ao assunto, feito amor em pinto, então, é, dessa forma que eu, que eu falo aqui, ninguém, é obrigado, a concordar com o meu ponto de vista, deixo bem claro isso, eu não sou o dono da verdade, que falo aqui, você adere, como se fosse, bichinho de presépio, e não é assim que a banda toca, você deve raciocinar, examinar, se você achar por bem, que eu estou certo, você fala, eu estou com esse cara, eu estou com o pensamento desse cara, se não tiver, diga pra mim, negão, eu discordo, e te mostro o porquê, e eu quero aprender contigo, é simples assim, e eu quero aprender contigo, bom dia, porque quando a pessoa é humilde, a ponto, de entender que o seu cargo, seu status, sua posição, não pode interferir na sua humildade, e isso, ele cresce grandemente, agora, quando a pessoa se acha absoluta, que sabe tudo, e as pessoas, tem que ficar sempre refém do que ele fala, aí o bicho pega, o negócio fica ruim, tá, quero falar assim, quase bem assim, e quero dizer que o prato de hoje, o prato de hoje, é o prato de hoje, o prato de hoje é, hum, peixe ao molho de coco, ei, peixe ao molho de coco, tem aquele peixe, escabeche, e tal, é o peixe ao molho de coco, coberto com camarãozinho, entendeu, não sei se você gosta, peixe ao molho de coco, hoje é o prato do dia, pra você degustar, e ficar maravilhosamente bem, ok, eu quero assim, o meu papo é muito reto, muito aberto, eu sou da feira, eu sou da batata, eu sou do inhame, eu sou do machixe, eu sou matuto, e assumo, que eu sou nordestino de corpo e alma, eu sou nordestino até o tutano, até o tutano, morei no Rio, morei em São Paulo, morei na Bahia, morei em Porto Alegre, mas sou nordestino de corpo e alma, ok, isso não subestimando o sudeste, não desclassificando o sul, não desclassificando outros lugares, ok, apenas me colocando no meu lugar, esse é o meu lugar, esse é o meu quijó, esse é o meu barraco, meu Pernambuco, Recife, e louvo a Deus, por esse momento estou vivendo, por todos que eu já vivi, e agradeço a Deus pela sua vida, ok, é, eu quero, nesta manhã, é, antes de tratar um assunto aqui com vocês, eu quero orar, vamos orar, minha gente, vamos orar, porque a oração é a chave da vitória, ok, a chave da vitória, mas eu quero dizer para você, antes de orar, que não fortaleça a fraqueza, tem gente que fortalece a fraqueza, como? Eu sou miserável, não tem jeito para mim, a minha vida é uma desgraça, tudo que eu faço, dá errado, então isso chama-se fortalecer a fraqueza, ao invés disso, diga hoje, hoje, a conversa de hoje, vá fazendo o exercício, o senhor meu pastor, nada me faltará, ele é o socorro bem presente na angústia, minha bandeira, minha fortaleza, ele é o manto sagrado que me cobre, eu acredito nisso, eu como isso, eu vivo isso, eu aceito isso, eu quero isso, isso, coisas positivas, porque quando você fortalece a fraqueza, você vai caindo, você vai caindo, é mentira ou é verdade? Quando você fortalece a fraqueza, você vai caindo, vai caindo, só vivo e dizendo, minha vida não dá certo, eu acho que eu não vou conseguir, ok? Eu acho que não dá certo, ai meu Deus, como eu estou ruim, eu acho que eu estou doente, entendeu? Então, acaba com a sua autoestima, acaba com o seu dia, acaba com a sua vida e a vida de quem está perto, ok? Então, você vive esse dia na paz do senhor, ok? Na paz de Deus, se enche das coisas boas, vamos orar minha gente, vamos orar, vamos orar, vamos orar, a irmã falou aqui já, irmã Cessa, Marcos Antônio, para de falar e vamos orar, vamos lá, obrigado minha irmã, obrigado pelo carinho, obrigado, gosto de ver assim, vamos orar negão, vamos lá. Ó Deus, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu, pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino a honra, a glória e a adoração, Paisinho, nós queremos, antes de lhe pedir a cura, alimentação, queremos te agradecer, porque nem a vida que nós temos pertence a nós, pertence a ti, por isso, senhor, neste momento, nós usamos uma palavra que ela tem um significado muito grande para nós, que é te agradecer, nós queremos te agradecer por tudo, pelos dias de adversidade, pelos dias de felicidade, pelos dias de angústia, de tristeza, mas sabemos que o choro dura a noite toda, mas a alegria vem pela manhã, por isso, esperamos em ti, que és o dono de tudo, acampa com o teu manto sagrado, a nossa casa, a nossa família, nosso jeito de ser, nosso trabalho, nosso dia a dia, senhor, nos fortalece com o teu olhar, com o teu abraço, esse abraço de amigo fiel, Senhor, tenha misericórdia, faz a gente mergulhar no caminho do perdão e do amor, ó Pai, te agradecemos de todo o coração, te agradecemos, te agradecemos, te agradecemos de todo o coração em nome de Jesus, agora Pai, nós queremos te pedir a cura, nos queremos te pedir porque tu és a fonte, não tem outro caminho, os discípulos disseram, se só temos tu como um caminho, para onde iremos nós, assim estamos também nessa condição, por isso, Senhor, nos ajuda, os católicos, evangélicos, espíritas, o bandista, que as pessoas possam ter mais, é, é, integração social, integração, que não seja somente no carnaval, que não está havendo mais, essa, essa famosa integração, esse abraço solidário, esse abraço amigo, sem subestimar ninguém, sem querer mostrar, que entende, que é intelectual, que é o tal, que é o bambambam, que é o cara, ninguém é nada sem ti, e em nome de Jesus, te pedimos a cura, ajuda os profissionais hospitais, os que estão doentes, acamados, debilitados, sem forças para se levantar, ajuda aquele irmão, meu irmão, que pecou, mas que está arrependido, e quer se reconciliar contigo, é a tua porta, esteja nesse momento, como sempre esteve, aberta para os seres humanos, Papai do Céu querido, ou Papai, tem misericórdia, Papai, de nós, a começar de mim, essa lama podre, esse germe diante de ti, esse esterco, esse nada, eu sou nada diante de ti, mas se tu quiseres, ainda hoje, Senhor, farás maravilha na minha vida, e na vida dos meus irmãos que estão me escutando, por isso, Senhor, em nome de Jesus, pelo segundo tópico, te pedimos e te agradecemos, amém. Amém? Glória a Deus. Irmão, eu estou afim de compartilhar isso, e conto com a ajuda de vocês. Veja só, você acha que ultimamente, com mais intensidade, as pessoas não estão perdoando, e quando perdoa, diz que perdoou, mas por trás, mete o cacete. Você acha que o mundo está assim? Quer dizer, o mundo, desde que o mundo é mundo, é assim, né? Parece que não tem jeito não, a aça humana, a começar por mim, é problemática, é problemática. Perdoar sem amar é ludibriar, enganar. Eu te perdoo, eu te perdoo, em nome de Jesus, eu te perdoo, mas por trás, mete o cacete. Mete o cacete por trás. É porque ela é isso, é porque, você não acha que a gente precisa mais de amor, de conhecer verdadeiramente o evangelho de Cristo, que é o mundo espiritual. O evangelho de Cristo não tem nada a ver com coisa material. Tem nada a ver. Um certo homem chegou para Jesus, e começou a conversar, muita conversa, e que era rico, como é que eu faço para alcançar o reino dos céus? E ele disse, ah é? Peraí, você é rico, é? Então dê tudo o que você tem para os pobres, e siga-me. Aí o cara disse, ah, não. Então o reino de Cristo é isso. Cada dia que passa, me conscientizo que não tem nada a ver com cantor, sucesso, pastor de nome, pregador, evangelho de Cristo é simples. Viver em Cristo é você pegar sua cruz e segui-lo, ok? Sem querer subestimar ninguém, sem querer maltratar ninguém. Sabemos que os homens são falhos. Sabemos que as mulheres são falhos. Mas há uma inverdade há muito tempo, camuflando isso. Dizendo que o homem é super homem, dizendo que a mulher é super mulher, é claro que a gente não faz apologia ao fracasso e ao pecado. Não. Pecou, tem que pedir perdão a Deus. E Deus que julga o mérito. Eu não vim para julgar. Agora, fica difícil perdoar alguém e por trás meter o cacete. No Maranhão é taca. Né? Taca. Cacete. Nada, rapaz. Aquilo é fulano, aquilo é não sei o quê. Aquilo é não sei o quê. Ok? Então não fica bem. Não fica bem você agir desta maneira. Perdoar sem amar é não dubliar. Eu não sei se eu estou certo. Eu quero aprender com você. Eu não estou me colocando aqui como o cantosão, o sabichão. Não, rapaz. Eu quero compartilhar com você. Você que é meu irmão. Porque quando a pessoa falha, aí começa. Mas se fosse fulano, seria assim. Mas porque é fulano, é tratado assim. Quer dizer, nós estamos sempre indagando essa coisa louca e deixando de viver a nossa vida. Perdoar sem amar é ludibriar. Não se pode perdoar alguém e ficar guardado, armazenado no coração para dizer por trás. Uma vez eu disse para a pessoa, olha, se você tiver que falar mal de mim, fala aqui. Fala aqui. Mas depois que eu virar as costas, é covardia. Se você quer dizer alguma coisa, diga na minha cara. Mas por trás é covardia. Isso é covardia. Prefiro mil vezes um irmão sincero do que cinco mil irmãos, dez mil irmãos falsos. Não, eu prefiro mil vezes um irmão que me diga a verdade, certo? Verdade aquela que não seja razão pessoal. Porque muitas vezes a pessoa quer falar a verdade, mas quer colocar razão pessoal. É o que ele acha. Não tem que ser o que você acha. Esse é meu ponto de vista. Tem que ser o que a Bíblia pensa a respeito do caso. Ok? Porque senão não é o Evangelho. Porque senão estamos pregando sempre aquele Evangelho de super mulher. E é por isso que existem muitas coisas. Escusa. Escusa. Porque as pessoas têm medo. As pessoas têm medo de se revelar. Entendeu? Têm medo de se revelar. Não, não vou dizer isso não. Porque se eu disser isso, eu estou ferrado. Então, a pessoa morre. Morre dizendo o que não fez. Morre dizendo ali e tal. Existe isso. Por causa dos paradigmas. Por causa dos dogmas. Esse é meu ponto de vista, amado. Ok? Por causa dos paradigmas. Então, a pergunta é. Você acha que o mundo cristão, não só evangélico. O mundo cristão está sem perdão e sem amor? Me parece que está. O que é que você acha? Sem perdão e sem amor? Se perdoa alguém hoje? Sabe? Ou se alguém fez alguma coisa para Deus quando a pessoa falha? Não é que tem que justificar aqui pecado de ninguém, não. Não é isso não. Mas pega um forte mesmo. Ele é isso. Ela é isso. Como se ele tivesse que dar um exemplo de super-homem e não de ser humano. Ninguém quer aqui encobrir pecado de ninguém. Então, a pergunta é. Você acha que o mundo está faltando mais perdão e amor? O que é que você acha? Dê a sua opinião, porque aqui no culto em casa, você tem vez e voz. Quem está falando é Marco Antônio, o negrão abençoado menor da casa do pai. Ok? Vamos lá, mais uma canção bonita. Se você achar que é bonita, também se achar que é feia, eu não vou brigar com você. Um beijo digital nessa manhã maravilhosa para todos os estados. 27 estados da federação. Que Deus ilumine católicos, evangélicos, espíritas, umbandistas. Nada contra ninguém. Evangélicos, meus irmãos. Todo mundo unido nessa fé maravilhosa, louvando o nosso Deus. Ok? Vamos lá, minha gente. Vamos lá. Mais uma canção.